Olá pessoal, olá, voltei hoje com a receita de um peixe, uma covina que eu vou fazer hoje. Eu tenho 1,6 kg de covina, eu vou fazer essa covina com ensopado com leite de coco, azeite e os ingredientes. Eu tenho tomate, pimentão amarelo, pimentão verde, cebola, salsinha e coentro, eu tenho dois dentes de alho, azeite, sal, tempero de peixe, pimenta calabresa, açafrão, colorau e tempero misto. Pessoal, essa covina aqui tem mais ou menos 1,6 kg, eu já lavei e hidratei ela com limão e um pouquinho de sal, porque os ingredientes vão ter sal, entendeu pessoal? Então eu vou ensinar a vocês de passo a passo, eu vou refogar agora a cebola com alho e vou jogando os ingredientes de passo a passo. Pessoal, na minha panela eu vou acrescentar azeite, bastante azeite. Aí eu vou jogar agora a cebola. Pessoal, já joguei a cebola, entendeu? Ela tá dando um pouco com azeite, entendeu? Agora eu vou jogar os dois dentinhos de alho que eu falei pra vocês, entendeu pessoal? O dentinho de alho. Vou mexer bem naquela refogada. E comece com a cebola e o alho, porque ele dá tipo aquela dourada, aquela pré-cozida, entendeu? Aí eu vou entrar com outro ingrediente, né? Vou jogar aquele ingrediente que eu mostrei com vocês, todos juntos. Pessoal, já dourou o alho, olha só. Agora eu vou vir com o pimentão amarelo, o tomate e o pimentão verde. Vou dar aquela mexida, entendeu pessoal? Vou com o nosso tempero aqui, ó. Pimenta calabresa, tem maçafrão, colorau, tempero para peixe, tempero misto. E tem também o maçafrão, entendeu? Vou jogar aqui em cima. E sal, entendeu pessoal? Sal. Dá aquela mexida, entendeu? Hum, o cheirinho já está muito bom pessoal. Marjuricão não, é alecrim, entendeu pessoal? Pessoal, aqui eu vou vir com meio copo de água, entendeu pessoal? Meio copo de água. Eu vou deixar pegar uma figura aqui, entendeu? Para eu poder acrescentar as postasinhas do peixe, entendeu? Pessoal, aqui está o nosso peixe, né? E aqui já está o nosso molho. Como é que está o nosso molho? Olha só, olha só. Está lindo pessoal, olha só. Show de bola. E agora eu vou acrescentar o peixe, né? Vou por um aqui. Vou mostrar para vocês, entendeu? Como é que vai ficar. Pessoal, nosso peixe, como ele já está. Esse caldinho aqui que sobrou, a gente joga. Pode jogar com o caldinho do limão. Entendeu pessoal? O que que vai acontecer? Não pode ficar mexendo. Deixa ele cozinhar por igual, entendeu pessoal? Aqui mais ou menos pelo 20 minutos, que ele vai ficar muito show de bola. O que que eu vou acontecer agora? Eu vou deixar ele um pouquinho, dar um pouquinho de fervura aqui. Eu vou aumentar o fogo. Para eu acrescentar o leite de coco. Entendeu pessoal? O leite de coco. E depois eu vou vir com a salsinha e o coentro. Entendeu? Deixar uma fervurzinha aqui para pegar o gosto legal. Já pegou uma figura aqui. Olha só que lindo pessoal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar Uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Isso aqui não é coco natural não, mas fica muito gostoso. Entendeu pessoal? Eu vou acrescentar aqui e vou deixar ele cozinhar agora por mais uns 15 minutos. Entendeu? Eu vou abafar. Vou desligar o fogo. Ou abaixar o fogo, claro né? Vou abaixar o fogo. Vou deixar ele cozinhar bastante aqui. Não pode mexer, senão vai quebrar o peixe todo. Entendeu pessoal? Mas está ficando bonito. Olha só pessoal. O cheiro aqui. Está aquele cheiro maravilhoso. Esse peixe aqui, essa corvina aqui vai ficar show de bola. Vai ficar uma delícia. Já está uma delícia. Todo o cheiro que está aqui. Pessoal, vamos lá no nosso peixe. Vamos ver como é que está. Eita, maravilha pessoal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar aqui salsinha e coentro. Entendeu pessoal? Salsinha e coentro aqui, ó. Para dar aquele sabor especial. Entendeu pessoal? Olha só. Pessoal, esse aqui está muito cheiroso pessoal. Muito cheiroso mesmo. Pessoal, eu também estou com um pouquinho de azeitona picadinha aqui. Isso é a opção, entendeu? Como eu gosto muito de azeitona. Vou botar um pouquinho. Se a opção, se a pessoa quiser botar azeitona. Entendeu? Já tem azeite. Mas se quiser azeitona. Para dar aquele saborzinho especial. Pessoal, olha só pessoal. Minha corvina aqui. Meu ensopadão aqui de peixe. Gente, está muito lindo. Daqui a pouco pessoal. Vou dar uma abafada nele. Um pouquinho só. Mais de 5 minutinhos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. como é que ele está. Eu vou tirar um para provar. Que eu tenho certeza que está uma delícia. Vamos lá olhar como é que está. Olha gente. Que coisa linda gente. Olha só. Que maravilha. Olha só pessoal. Olha só. Olha os pedacinhos. Olha só. Que coisa linda pessoal. Eu vou desligar um pouquinho. Agora. Ele está muito show de bola pessoal. Olha aqui. Aqui. Aqui pessoal. Olha só. Tudo inteirinho pessoal. Entendeu? Muito show. Então. Agora eu vou desligar um pouco. Já cozinhou até demais. O nosso peixe já está pronto. Olha só. Deixei dar uma. Uma leve enfriadazinha. Olha só. Que coisa linda pessoal. Olha só. Que coisa linda. Pessoal. Eu vou pegar um pedaço aqui. Um pedaço aqui. Vou botar aqui para a gente experimentar. Olha só gente. Olha só. Olha o caldinho gente. Olha só. Olha só. Muito gostoso. Azeitona. Essa azeitona. Cai bem. Entendeu pessoal. Pessoal. Pode fazer. Que vocês vão gostar. Entendeu? Nosso peixinho ficou show de bola. Eu vou. Experimentar um pedacinho. Né. Eu falei para vocês. E aqui eu vou deixar ele apurar. Quanto mais tempo ele levar aqui na panela. Ele vai apurar mais. Tipo assim. Se daqui a meia hora a gente for almoçar. Ele vai estar mais gostoso ainda. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês. Se inscrevam no canal. Aperta o sininho. Dá o like. Compartilha com os amigos. Entendeu pessoal. Se eu sou novo no canal. Estou começando agora. Preciso de vocês. Dá essa força para mim aí. Valeu pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Tá bom. Pessoal. Agora eu vou experimentar o meu peixe. Olha só pessoal. Olha só. Olha só pessoal. Que coisa gostosa. Olha só. Entendeu? Olha só. Pessoal. Bom apetite para mim né. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá pessoal. Olha só. Que delícia de peixe. Estou com água na boca. Agora eu vou comer. Entendeu pessoal. Até já.